Leve a Câmara Municipal de Macaé com você! Baixe nosso aplicativo para Android e iOS e assista a TV Câmara, onde e quando quiser. Com o aplicativo, você tem acesso a todas as sessões ao vivo, programas especiais e muito mais. Tudo na palma da sua mão. Não perca nenhum detalhe das decisões que impactam a nossa cidade. Informação ao seu alcance, na palma da mão. O aplicativo da TV Câmara é uma ferramenta essencial para quem deseja estar sempre atualizado sobre as atividades legislativas. Baixe agora e acompanhe de perto o trabalho dos vereadores. Participe das discussões e fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé. Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. Destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé. Olá, seja bem-vindo ao programa Sessão do Dia da TV Câmara de Macaé. É muito bom ter a sua companhia. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Legislativo. Vamos conferir os destaques? Parlamentares solicitam construção de creche em tempo integral no Lago Mar. Então, aprovamos uma indicação. Eu e meu amigo vereador Amaro, mais votado do bairro Lago Mar, justamente demanda que venha ao nosso gabinete das mães e dos responsáveis para que a gente tenha uma creche de tempo integral. Aí a gente vai trabalhar, a gente se reelegeu, trabalhar para convencer o governo a executá-la lá. Vereadores aprovam legislação voltada à igualdade racial. Macaé, ele se lançou na frente, porque é um pacto global da ONU sobre políticas públicas de igualdade racial, políticas contra o racismo. Então, isso é para capacitar todos os servidores públicos no letramento, num curso, para a gente não ter nenhum problema de racismo, tudo contra o racismo. Então, o município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, é o único município onde tem uma Secretaria de Igualdade Racial que está lutando contra o racismo. Seria basicamente isso, é um pacto global pela ONU das cidades contra o racismo. O vereador enfatiza a revitalização da Praça da Barra. E dizer, Sr. Presidente, da nossa satisfação, ali a gente tem uma indicação, 193 de 2023, da revitalização da Praça Milto Madureira, antiga Praça da Malha, hoje toda revitalizada, a população cobrou do nosso mandato, não só o nosso mandato, como o mandato de outros vereadores, e o prefeito teve ali a sensibilidade de revitalizar, ali estava sendo um ponto de droga, morador de rua, e hoje foi entregue para a sociedade, um parquinho, um lazer, tudo ali para a nossa população, ao redor da Barra de Macaé, da Malha. Então, a gente fica muito feliz, agradecer ao prefeito por ter se sensibilizado e atendido as nossas preposições, como sempre vem atendendo, e que a partir de 2025, a gente possa construir novos projetos juntos. Obrigado. Esses e outros assuntos você acompanha agora, aqui na TV Câmara. Na sessão desta quarta-feira, 16 de outubro, os parlamentares aprovaram várias pautas. Entre temas de destaque, está um projeto voltado à educação. Os vereadores Luciano Diniz e Amaro Luiz solicitaram, por meio de uma indicação, a construção de uma creche em tempo integral no bairro Lagomar. Segundo os parlamentares, essa é uma demanda urgente das famílias da região e a construção da creche traria benefícios sociais. Então, aprovamos uma indicação, eu e meu amigo vereador Amaro, mais votado do bairro Lagomar, justamente demanda que venha ao nosso gabinete das mães e dos responsáveis, para que a gente tenha uma creche de tempo integral. Aí, a gente vai trabalhar, a gente se reelegeu, trabalhar para convencer o governo a executá-la lá. Nós fomos reeleitos e podemos brigar por esta matéria. Matéria essa que já vinha sendo cobrada há anos pelos moradores, pelas mães principalmente, que necessitam de uma creche de tempo integral para os seus filhos, para que elas possam trabalhar. E o Luciano, atendendo a essa demanda, fizemos junto essa indicação e eu tenho certeza que o prefeito Albert vai olhar com carinho e já está, né, Luciano, adiantado. Vai passar para os trâmites internos, na educação, na obra e vai agraciar os moradores do Lagomar com esse benefício, né? Isso aí, e assim nós vamos rompendo em fé e atendendo a nossa população macainse. Durante a sessão, também foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Edson Chiquini, que visa realizar a capacitação em litramento racial e políticas afirmativas de promoção da igualdade racial para os servidores do município de Macaé. De acordo com o texto, o intuito é promover o conhecimento sobre a história e a cultura afro-brasileira, bem como prevenir o racismo no âmbito da gestão pública. Macaé, ele se lançou na frente, né, porque é um pacto global da ONU sobre políticas públicas de igualdade racial, políticas contra o racismo, né? Então, isso é para capacitar todos os servidores públicos no letramento, né, num curso para a gente não ter nenhum problema de racismo, tudo contra o racismo, né? Então, o município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, é o único município onde tem uma Secretaria de Igualdade Racial que está lutando contra o racismo. Seria basicamente isso, é um pacto global pela ONU, né, das cidades contra o racismo. É, para poder a gente tentar evitar isso que acontece em todo o mundo, né, racismo, tanto da cor, de gênero, de política, de tudo que for racismo, nós temos esse pacto global. Seria um curso dado pela Secretaria Municipal de Igualdade Racial, junto com a Secretaria de Educação, né, para os servidores públicos, para que a gente não tenha nenhum problema de racismo dentro do município. Por fim, o vereador Rondi Macaé enfatiza sobre a revitalização da Praça da Barra e ressalta a importância da parceria entre a Câmara e Prefeitura. E dizer, senhor presidente, da nossa satisfação, ali a gente tem uma indicação, 193 de 2023, da revitalização da Praça Milto Madureira, ali, antiga Praça da Malha, né, hoje toda revitalizada, a população cobrou do nosso mandato, não só o nosso mandato, como o mandato de outros vereadores, e o prefeito teve ali, né, a sensibilidade de revitalizar, ali estava sendo um ponto de droga, morador de rua, e hoje foi entregue para a sociedade, né, um parquinho, um lazer, tudo ali para a nossa população, ao redor ali da Barra de Macaé, da Malha. Então, a gente fica muito feliz, agradecer ao prefeito por ter se sensibilizado e atendido as nossas preposições, como sempre vem atendendo, e que a partir aí, se Deus quiser, de 2025, a gente possa construir novos projetos juntos. Obrigado. Aqui na TV Câmara, mantemos você informado dos acontecimentos da nossa cidade. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Não perca nenhum detalhe das decisões que impactam a nossa cidade. Informação ao seu alcance, na palma da mão. O aplicativo da TV Câmara é uma ferramenta essencial para quem deseja estar sempre atualizado sobre as atividades legislativas. Baixe agora e acompanhe de perto o trabalho dos vereadores. Participe das discussões e fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé. Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé.